a gente vai daqui a pouquinho já exibir o documento e eu vou só fazer a introdução nesse caso a gente teve acesso hoje aí eu já peço que você compartilhe compartilhe que agora vamos começar o assunto 2 assunto 2 da nossa live já deixa teu like também deixa teu like a gente teve acesso hoje a um documento que foi protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo foi protocolado ontem dia 25, hoje é 26 ontem e foi publicado hoje no site do Tribunal de Justiça de São Paulo é um processo no Foro Central Cível um processo de número 111-7893-2022 826-0100 de Léa Oliveira de Miranda contra a Igreja Pentecostal Deus é Amor a Léa Miranda está agora processando a própria igreja e uma das partes desse processo não é apenas a igreja é a sua mãe Ereni Miranda esse é o documento que eu falei que com certeza vai inflamar ainda mais se já estava inflamado com essa questão da da yoga né de ser algo radicalmente contra o que a doutrina da igreja prega ela agora está processando a igreja e a gente teve acesso aos autos do processo que a gente vai ler na íntegra pra vocês vou pedir pra colocarem na tela você vai ler comigo aqui a gente teve acesso de forma exclusiva tá aos autos do processo me tira da tela por gentileza eu vou me aproximar um pouco pra ler junto com o pessoal e você que está acompanhando e você que está acompanhando pelo telefone se você não conseguir enxergar eu sugiro que faça o mesmo né se aproxime um pouco da tela pra que a gente possa ler junto o que que diz né o que que é essa esse processo o que que pede a Leia Miranda contra a IPDA diz assim dos fatos a autora no caso da Leia foi alvo de um escândalo envolvendo o seu nome ao ter veiculado na internet em redes sociais como Whatsapp Youtube Facebook um vídeo contendo uma montagem de fotos com a sua imagem e a imagem de seu ex-colega de trabalho Paulo Gilberto Eliane da Silva em um áudio a eles atribuído cujo conteúdo é inefasto você deve ter lido aí no áudio uma conversa entre um interlocutor masculino e uma interlocutora feminina a a exposição de conteúdo sexual atribuído para desonrar a autora no caso Leia Miranda prejudicá-la em seus trabalhos bem como causar um escândalo sobre sua vida como narrado em Ação Conexa a autora é cantora missionária evangélica e integrante do corpo diretivo da fundação Reviver bem como da associação beneficente Reviver Help ambas criadas através do trabalho filantrópico da igreja pentecostal Deus é amor ora ré e denominada IPDA a autora é divorciada de seu único casamento mãe de três filhos dos vivos e adultos bem como dedica sua vida à assistência social à igreja e ao cuidado com suas funções administrativas e ministeriais a autora foi então surpreendida assim como o público atento às redes sociais nas últimas semanas a uma série de acusações de adultério fornicação mentirosa entre outras acusações ainda mais baixas ao ter-lhe sido atribuída a referida voz e diálogo nefasto ressalta-se que o áudio não corresponde a nenhum diálogo que a autora teve ou participou bem como não teve nenhuma relação afetiva sexual íntima ou afim com o senhor Paulo Elias tendo uma relação estritamente comercial profissional e cordial advinda de uma série de trabalhos juntos já que o senhor Paulo Elias era contratado pela fundação reviver para exercer trabalhos e por vezes as partes se encontradas diante do vídeo amplamente divulgado replicado e comentado por sites de fofoca gospel a autora não viu outra alternativa que não a contratação de um especialista em vídeos e fonética para fazer a comparação de seu padrão fonético com o áudio que estava sendo atribuído na internet a autora forneceu então seu padrão fonético para o perito contratado que após uma série de testes solicitou uma coleta presencial onde foi feita uma série de leituras de palavras e frases através de equipamentos profissionais após muita polêmica midiática e o afastamento da autora das atividades eclesiásticas e administrativa que ainda tinha bem como após uma avalanche de comentários negativos ataques cibernéticos a honra e moral da autora sobrevieram dois laudos isso refere-se ao laudo que a gente inclusive trouxe aqui nós entrevistamos o próprio perito você deve bem lembrar desse episódio antes da divulgação do laudo o primeiro laudo produzido quanto a integridade do vídeo-áudio vídeo-áudio porque é um vídeo mas é embasado no áudio foi demonstrado pelo perito contratado que o vídeo possuía uma série de edições fortes e até sobreposições de áudio mas não foi possível aferir maiores informações do vídeo como a relação aos seus metadados data de criação horário aplicativo onde foi gravado etc o segundo laudo produzido com base na fonética foi atestado que o padrão fonético da autora converge com o padrão fonético encontrado no vídeo-áudio encontrado na internet para o espanto da autora que não teve tal conversa telefônica e nem por vídeo com o senhor Paulo Elias esse parágrafo é muito importante padrão fonético é o mesmo no entanto o laudo pericial atestou que a despeito do padrão fonético convergir entre a voz da autora e da interlocutora do áudio o áudio possui fortes indícios de que foi manipulado tanto por editor de áudio quanto por inteligência artificial observe mais uma vez um jogo de palavras bem interessante aqui o áudio possui fortes indícios de que foi manipulado mas um parágrafo anterior fala que o padrão fonético da autora converge com o padrão fonético encontrado no vídeo isso não foi amplamente divulgado pelo menos em parte do que eu vi do do laudo vamos lá sabendo que há hoje no mercado tanto profissionais capacitados quanto softwares capazes de simular a voz de pessoas com amostras de até mesmo 5 segundos de áudio bem como sabendo que há dezenas se não centenas de vídeos da autora em circulação nas mídias sociais bem como em gravação de músicas há fortes indícios de que foi um áudio totalmente produzido para prejudicar a autora causar tumulto prejudicar sua imagem e até mesmo afastá-la de seus cargos ministeriais e administrativos já que há atingida a sua moral e integridade sabe-se que as igrejas evangélicas exigem para seus cargos eclesiásticos pessoas com integridade moral e livada ética e foi justamente onde a autora foi atingida pois bem através do laudo enviado em particular pela IPDA a autora pode-se desprender que o perito contratado se utilizou de um arquivo de mídia totalmente diferente do arquivo enviado para o perito contratado pela autora deixa eu ler de novo pois bem através do laudo enviado em particular pela IPDA a autora pode-se depreender que o perito contratado se utilizou de um arquivo de mídia totalmente diferente do arquivo enviado para o perito contratado pela autora tá falando da perícia que foi feita mas isso é muito interessante porque me coloca na tela de novo porque esse assunto não foi publicado se você bem lembra inicialmente foi falado todo mundo na internet todos os canais do youtube falou sobre isso mas a gente acabou não dando sequência é que a IPDA estava fazendo sua própria perícia não é isso? muita gente comentou que a IPDA estava fazendo sua própria perícia sobre esse caso mas esse laudo da perícia feito pela própria IPDA não foi publicado isso não vem a público mas ela fala nesse processo aqui que o perito deixa claro que são dois peritos o perito que ela contratou e o perito que a igreja contratou certo? então é importante rever esse caso aí por quê? por que eu dei essa pausa? porque fica mais claro pra gente que está acompanhando esse caso e sobretudo todo mundo que talvez o afastamento de Lea Miranda do cargo por cinco anos não foi por desobediência ou porque ela simplesmente se voltou contra a diretoria como ela disse e sim porque a própria diretoria tem o seu próprio laudo feito pela sua própria perícia que atesta que na verdade não foi por desobediência mas ou melhor que a perícia atesta que pode sim ter sido a voz da própria Lea Miranda é por aí é por aí que eu queria que vocês refletissem depois a gente volta a falar sobre esse assunto porque esse assunto tem muito pano pra manga eu tenho certeza que muita gente vai depois repercutir esse assunto mas vamos voltar pra concluir porque ainda falta um bom caminho isso porque desde pronto na parte inicial do laudo produzido pela Ré há indicação de metadados conservados informando o local de criação horários edição edições aparelhos celulares etc com isso leva-se a crer que o arquivo que os representantes da igreja possuem é muito mais completo do que o arquivo que está circulando na internet ou seja pode fazer com que se facilite e muito o trabalho da polícia ao investigar o crime de difamação nas redes sociais e facilite a autora no caso a Lé a buscar o real responsável pelo vazamento do áudio na internet ou até mesmo fornecer ferramentas para que se investigue quem criou o vídeo com o slide show de foto tem mais? tem mais há também a possibilidade da demonstração por parte da igreja de como tal artigo chegou ao seu conhecimento também facilitando no processo investigativo da responsabilidade por todos os prejuízos causados a honra e imagem da autora assim foi requerido a IPDA tais informações bem como a cópia do referido arquivo da forma em que foi recebida no entanto não se obteve resposta assim sem alternativa a autora decidiu recorrer a tutela jurisdicional para por meio da presente ação de produção antecipada de provas nos termos do artigo 381 do código do processo civil até porque mantendo-se inerte será prejudicada cada dia mais por toda a agressão sofrida a sua honra imoral aí ele vai a advogada vai fundamentar o direito a apresentação tem o objetivo de constituir provas por meio de documentação que auxiliará no processo investigativo para se determinar os criminosos responsáveis por vazar o conteúdo e pior construir um arquivo de áudio e vídeo justamente para atingir a imagem e honra da autora conforme disposto do inciso terceiro e prossegue dos pedidos Miquel sobe por favor diante do exposto e do que preceitua a legalização vigente a legislação vigente a doutrina e a jurisprudência requer a vossa excelência que venha julgar totalmente procedente a apresentação determinando desde já as seguintes providências isso é o que pede Leia Miranda a defesa de Leia Miranda a IPDA a citação da ré ou seja a IPDA por meio postal nos termos para que querendo conteste a apresentação sob pena de revelia b a determinação para que a ré promova a exibição judicial do arquivo enviado para perícia particular bem como forneça as informações de recebimento do arquivo de áudio de forma que se permita buscar mais informações sobre a origem do áudio ou vídeo pleiteia-se ainda em caso de haver algum tipo de resistência nos autos a condenação da requerida ou seja da IPDA ao pagamento das despesas processuais mais verba honorária advocatícia requer-se ao final que seja julgada a ação e proferida sentença constitutiva e homologatória e a página final desse ao presente causa o valor de 10 mil reais apenas para fins fiscais é a doutora Juliana Souza Ribeiro de São Paulo isso foi dia 24 anteontem ontem foi protocolado e hoje já está disponível no site do Tribunal de Justiça então senhoras e senhores o que está acontecendo aqui é o seguinte a defesa de Lea Miranda e isso é natural inclusive se você não viu eu sugiro que você veja tivemos uma entrevista muito esclarecedora com um consultor jurídico quando ele explicou por exemplo o título do vídeo você vai encontrar fácil pesquisa no nosso canal Paulo Elias pode ser preso e o Cássio Cássio César foi o nosso consultor jurídico ele explicou detalhadamente até que isso poderia acontecer não contra a igreja mas ele citou por exemplo que vários canais poderiam ser processados que o próprio Google seria citado para poder remover o material e é um direito que a Lea Miranda tem isso é inegável ninguém está aqui querendo tirar o direito da Lea Miranda e nem nem seu ninguém quem tem direito tem direito e acabou é um direito que ela tem e pronto então ela está fazendo isso agora ela entrar na justiça contra a IPDA é uma novidade é uma grande novidade porque ela fez isso e não é a primeira vez mas ela fez isso quando ela fez isso em 2005 exatamente quando ela queria que o pai deixasse a presidência da IPDA então teve um problema lá atrás ela acabou sendo expulsa naquela época ficou há um longo tempo afastada da igreja e depois acabou voltando mas ela já fez isso numa fase exatamente em que ela tinha sido expulsa ou ela foi expulsa depois disso mas foi uma fase em que ela foi excluída então agora ela faz a mesma coisa ela entra na justiça contra a IPDA mas ela entrou na justiça não foi para pedir indenização por danos morais ela entrou na justiça para que a IPDA entregue para a sua defesa para a sua advogada doutora Juliana o áudio o arquivo que ela recebeu que é aquele mesmo que depois se espalhou em tudo que é grupo em tudo que é canal no YouTube mas a defesa da Leia Miranda quer que a defesa quer que a igreja entregue para ela duas coisas primeiro o áudio que é o arquivo original que eles receberam lá quer saber também quem foi a pessoa que enviou esse arquivo para a diretoria da IPDA entendeu quem foi a pessoa que enviou esse arquivo para a diretoria da IPDA porque eles acreditam que se souber quem foi a pessoa que enviou esse arquivo para a diretoria vai ficar mais fácil então de descobrir quem foi a pessoa que vazou esse arquivo essa é a ideia que a defesa de Leia Miranda tem com isso eles acabaram processando a própria igreja e quando a Leia Miranda processa a própria igreja praticamente no mesmo momento em que ela aparece praticando yoga isso é um prato cheio para os seus inimigos eu falo inimigo porque é política isso é política claro isso é política isso é guerra isso é a arte da guerra então está todo mundo ali brigando por cargo brigando por posicionamento na hierarquia isso é fato isso não tem como se discutir a gente vem discutindo isso já há um bom tempo não tem como negar isso é melhor dizer então ela dá um prato cheio por que manter na igreja alguém por que manter alguém que está suspensa por cinco anos as suas atividades alguém que pratica yoga indo contra todo o regimento interno da igreja toda a doutrina melhor dizendo que é pior que o regimento interno toda a doutrina pregada pela igreja que vale para qualquer membro e alguém que vai para a justiça processar a própria denominação a igreja cuja mãe é a presidente então é muito complicado a Leia Miranda agora precisa é orem por ela né certamente amanhã ela tem uma live quinta-feira ela faz live na segunda-feira quem acompanha as redes sociais ela sabe que ela está falando sobre isso na próxima segunda-feira ela vai ter a estreia do seu canal no youtube e ela vai ter uma grande oportunidade para explicar para as pessoas sobre tudo isso aí que está acontecendo se ela realmente está praticando yoga há muito tempo se foi um caso isolado se ela vai mover outras ações contra a igreja e agora eu tenho certeza que a gente depois vai repercutir os autos desse processo para entender se de fato depois que você leu junto comigo ficou uma dúvida ela foi realmente afastada porque ela se voltou contra a igreja porque ela se voltou contra a diretoria porque ela foi rebelde ou ela foi disciplinada suspensa de suas atribuições por cinco anos porque a igreja porque a diretoria fez a sua própria análise no material no áudio que vazou e chegou a constatação de que a perícia deles da IPDA aprovou que ser a própria Leia naquele áudio vamos colocar algumas duas ou três mensagens na tela a gente precisa terminar já são quarenta e poucos minutos era só trinta lembrando que todo dia às dezoito horas temos um compromisso com você ao vivo todo dia a gente vai entrar ao vivo para falar se você está assistindo essa live no gravado lembra que hoje então às dezoito horas você pode assistir a nossa live e participar ao vivo que é bem mais gostoso Lourdes de Lima meu irmão é dessa igreja e é tão fanático que não admite que eu entre na casa dele porque sou da presbiteriana ele disse que sou da igreja mundana a presbiteriana mundana essa é ótima meu Deus é nesse nível aí e a gente não vai condenar a igreja é a doutrina da igreja e está lá quem quer Carvalho de Justiça interessante que ela não processa o Elias deve processar tenho quase certeza que ela vai fazer isso também e está no direito dela infelizmente essa é a verdade infelizmente eu digo porque algumas pessoas acham que não que ela não pode processar ninguém não mas ela é tão vítima quanto imagina você ter um áudio como aquele se foi ela mesmo ter um áudio como aquele vazado e imagina também se não foi ela mesmo você ter um áudio daquele atribuído a ela então ela foi vítima de alguém não quer dizer que foi vítima do Paulo Elias ela foi vítima de quem vazou o áudio e aí a justiça é quem vai chegar a essa conclusão se ela é vítima do Paulo Elias se é o Paulo Elias que é o culpado se é o João se é o Miguel se é o Carlos ninguém sabe quem foi só mais uma só mais uma mensagem pra gente seguir e finalmente finalizar enquanto eu vou pedindo pras pessoas vamos lá calça Mendes não calça não ceixa Mendes desculpa e o Paulo no final vai ficar como mentiroso porque ele não vai provar se realmente foi verdade é complicado é por isso que a gente precisa ver se o laudo feito pela perícia da própria IPDA atesta outra coisa atesta que de fato seja a Lea Miranda gente eu quero agradecer a vocês só esse último comentário então Salvo Pires gosto muito da IPDA sempre admirei tenho amigos lá e são bem queridos comigo pois é a gente precisa respeitar a igreja precisa respeitar a denominação é como eu sempre falo inclusive se a igreja proíbe televisão e você que acha televisão irmão sai da igreja se a igreja proíbe tomar banho de praia se proíbe que você tome banho de piscina e você quer tomar banho de piscina você não pode fazer como a irmã Lea Miranda que tem uma piscina quase que olímpica em casa não faz sentido se a igreja dela proíbe que tome banho de piscina e ela tem uma piscina em casa ela não vai ter uma piscina só para enfeite e o irmão que está lá no banco e aquele coitado que não consegue não consegue sei lá tantas coisas básicas porque dá o dismo dá oferta desimista participa e ela dá uma mansão naquele nível naquele tamanho então olha aí olha o nível da casa da mulher não e não estou condenando que ela tenha essa casa não só para ficar claro ela tem que ter isso a mais o cristão tem que ser próximo mesmo não se trata disso estou falando do luxo que ela vive enquanto que do que ela usufrui como a piscina por exemplo enquanto que a igreja não permite que a pessoa tenha piscina na sua casa olha o jardim na casa da mulher é disso é sobre isso é sobre isso e não disso inclusive para ficar claro que não é permitido que não é de crente ter uma banha de piscina pelo contrário não ter uma banha de piscina de praia também mas a igreja permite se a dela não permite aí uma outra história mas é isso